Estamos de volta com a Atitude BR e vamos ouvir agora o que o Batista, que é coordenador de franquias do Centro de Empreendedorismo da FGV, tem a nos dizer sobre esse grande mercado que é o de franquias no Brasil. Eles apresentaram alguns pontos muito importantes, como por exemplo a questão do relacionamento entre franqueador e franqueado. Isso é fundamental na medida em que o franqueado, como o Jai mencionou, ele conhece, deve conhecer o mercado, assim como o franqueador conhece o seu próprio negócio. Um segundo aspecto muito importante, que foi abordado principalmente pelo Esteban, que você tem, para escolher uma franquia, você tem um processo para ser feito. Isso não é a mesma coisa que comprar outros artigos, outros bens de consumo. Você tem um processo de escolha, onde você tem que fazer uma análise criteriosa. É um investimento, que muitas vezes é um investimento de vida do indivíduo. Um outro aspecto muito importante das franquias, e que pode ser observado pelas entrevistas, é justamente o aumento da massa crítica de número de unidades que geram uma maior escala, que geram o benefício da compra, do maior poder de barganha da compra, por exemplo, de insumos, da compra de mídia, da compra de ponto comercial. Esse é um aspecto muito importante. Um outro aspecto também extremamente importante, que eu acredito que seja um dos mais importantes no processo de franquia, é a questão da transferência de conhecimento do franqueador para o franqueado. Não só a transferência de conhecimento na operação do negócio em si, mas de todos os aspectos que envolvem a gestão. Na questão burocrática, na questão da operação da loja, na questão de como tratar o cliente, na questão de como tratar os funcionários. Quer dizer, existe todo um processo que o franqueado tem que exercer na sua unidade e que é beneficiado por essa transferência de conhecimento. Olha, um indício que o seu negócio virou um grande sucesso é quando outras pessoas desejam ter uma empresa exatamente como a sua. E hoje eu recebo aqui os dois lados dessa moeda chamada franquia. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. E aí, franqueado e franqueador, eles estão no mesmo lado da moeda ou em lados opostos? O que vocês acham? Eu acho que estão do mesmo lado. O sucesso de um significa o sucesso de outro. E eu não falo apenas pelo aspecto financeiro, eu falo também pelo aspecto de imagem. Há muitas coisas, por exemplo, ela não fecha nenhuma loja. Quando um franqueador não dá certo, ela assume até conseguir outro. Porque é péssimo para a imagem dela fechar a humanidade. E aí, Diário? Eu acho que nós estamos na mesma moeda. Inclusive a moeda existe porque tem que ter esses dois lados, são complementares sim. E queremos mais moeda para compartilhar. E você, bom, você que é franqueador. Sim. Você se sente parte das lojas do franqueado? Sem dúvida nenhuma. Todo sistema existe e o franqueado ganha dinheiro. A ordem é essa. Até como o pessoal fala, o franqueado é o ar que nós respiramos. A franqueadora forte só existe se o franqueado for forte. Você se sente como se a loja fosse sua também. Exatamente. Você está ali olhando. Tem que ser dessa maneira, porque às vezes alguns investidores, para empreender no Brasil, tem que ter realmente um pouco de atitude, de empreendedorismo. As pessoas estão no ímpeto de querer empreender e nesse momento eles querem assinar qualquer coisa. E nós temos que ser racionais para até eventualmente brecar nesse processo. Às vezes o franqueado até nos fala, pô, mas eu que vou correr o risco. Mas o franqueado que vai mal, acho que o Estevam confirma, demanda nosso trabalho, não nos paga, porque eu sou parceiro que viabilizou o negócio, que trava a nossa expansão. Estevam, e você? Você se sente um empreendedor como se tivesse criado um negócio do zero? Você veste a camisa da empresa? Como é que é? Do zero não, mas eu acho que 80% a gente está conduzindo o nosso negócio e a nossa atuação faz com que o negócio tenha sucesso ou não. Nós temos visto um boom no setor de franquias. Vocês acham que franchising é o modelo ideal de negócio? Eu acho ideal especialmente para quem está tendo o primeiro negócio. No fundo, existe aí um trade-off de você receber a experiência do franqueador e você entrar com o teu potencial. A gente sabe principalmente que a maioria dos negócios, os primeiros, quase 80% deles têm sucesso. Então é um pouco você entrando via franquia, te dá mais segurança de você investir num negócio próprio. É um sistema, eu sou apaixonado pelo sistema de franchise, eu trabalho quase 20 anos com esse sistema. Eu acho o sistema perfeito para o mercado brasileiro. É, sem dúvida. Ainda com a diversidade que nós temos, tamanho continental, sul, nordeste e tal. Então nós temos um modelo de negócio que funciona testado em determinado ambiente. E eu preciso fazer uma adaptação para os mercados locais onde o franqueado entra para fazer essa adaptação e aderência ao mercado. Eu acho o sistema fantástico. Como é que vocês fazem para manter um relacionamento bom entre franqueado e franqueador? O que seriam as dicas para que esse relacionamento perdure? Primeiramente, dentro do nosso sistema, dentro da nossa empresa, quando nós contratamos funcionários, franqueados, fornecedores, tem que ter convergência de valores. Então, às vezes nós aprovamos, reprovamos determinado franqueado e isso não significa que ele não seja bom em outras franquias. O sistema de franqueia é um parceiro de longuíssimo prazo. Com certeza, nós vamos estar juntos 10, 15, 20 anos. Ainda esse negócio dando muito certo, vai passar para a próxima geração. Agora, conhecimento técnico, gerencial, a gente consegue passar ao longo do tempo com um bom sistema de treinamento. Acho que uma palavra-chave na relação é comunicação. Para a gente dizer ou colocar o que a gente gostaria ou melhorias que a gente gostaria para o próximo ano. Então, eu acho que comunicação facilita isso para que a relação dure, tenha uma longa duração. Independentemente da posição de vocês, franqueado ou franqueador, eu acredito que ambos tenham desafios para o futuro. Qual é esse desafio de vocês agora? O nosso desafio é abrir mais unidades no mais breve espaço e tempo possível. Nosso desafio agora é buscar mercado internacional. Nós já iniciamos o processo de internacionalização. Já estamos com três unidades na Europa e uma unidade, um showroom em Los Angeles. São novos desafios e é uma outra maratona. Fantástico. Parabéns. Muito obrigado pela presença de vocês dois, Esteban, Jai. Muito obrigado. E sucesso para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Obrigado. Depois do que vimos e ouvimos no programa de hoje, fica difícil concordar com a afirmação de que franquia não é um negócio de empreendedores. Nós pudemos observar claramente em cada um dos nossos convidados que o empreendedorismo está na atitude das pessoas e não no segmento de negócios que ela abraça. Está no olhar, nas iniciativas, na vontade de surpreender e de conquistar cada vez mais, sabendo assumir riscos na hora certa, mas com consciência. E não perca o próximo programa. Você conhece o seu cliente? É sobre isso que vamos falar. Olha, e quem quiser saber mais sobre empreendedorismo, acesse o site do programa atitudebr.com ou escreve para mim no contato arroba atitudebr.com. Bom, eu sou o Tiago Aguiar e espero por vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Este programa é patrocinado por O Tiago Aguiar e Legendas por Quintena Coelho